Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo de hoje, jogo de hoje é o Tanamala da Galápagos. Esse meu é de dois jogadores, tá? Ele vem nessa embalagenzinha. Quando eu comprei, quando lançaram, eu só tinha esse de dois. Agora tem o de quatro, que é uma caixa tipo de jogo, né? Normal. Que é de quatro jogadores. Bem legal, eu tava querendo que é de quatro, um dois, dá pra jogar seis pessoas, entendeu? Então fica mais legal ainda. Como é que é o Tanamala? Ele arranha essa caixinha pra guardar, que às vezes abre a parte de baixo, ó. Cai tudo. Enfim. Tá na mala, como eu falei, o meu é de dois jogadores, então tem duas malinhas, tá? E as coisinhas aqui, tá? Todas as coisinhas têm repetida, tá? Tem duas boias, dois protetores, tudo tem repetida. Dá até pra você já separar pra não bagunçar todo mundo, tá vendo? Não dá pra separar não. Deixa tudo misturado mesmo pra fazer bagunça. Mas tudo tem repetido, então não vai dar briga, tá? O que que acontece? Você tem a tua malinha, abertinha aqui, e os objetivos. Tá, gente? Embaralha essas cartinhas aqui. E vamos tirar um. Tá? Eu acho mais legal, dá pra ficar cada um com um objetivo. Só que assim, aí às vezes um é mais fácil do que o outro, entendeu? Então é mais fácil as duas pessoas ficarem com o mesmo objetivo pra ter o mesmo nível de dificuldade. Entendeu? Então, ó, tirei esse aqui. Todos os objetivos têm um nome aqui embaixo, tá vendo? Esse aqui é o México. Então no manual deles, tem uma parte aqui atrás, ó, que tem como montar todas as malas, tá? Às vezes você fica assim, ah, não vai caber, não vai caber. Cabe, tá? Depois, ninguém conseguiu, todo mundo desistiu. Dá pra ver aqui como é que monta, tá? Aí, tem o objetivozinho. Aí você separa, ó, boia vermelha, protetor amarelo, a sunguinha, o óclinho, o bagulinho verde ali, blusa. Sunguinha já foi. Pé de pato. Sunguinha já foi? Não, sunguinha não foi, sunguinha. Tem o quê, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Já peguei os meus sete, né? Esqueço isso aqui, outra pessoa vai pegar os dela também. E vou tentando montar, tá? Os negócios são meio assim, tá vendo? Tem uma pontinha. Ó, esse aqui também, tá vendo? É justamente pra ele encaixar um no outro. Às vezes encaixa assim. Entendeu? Ó, assim na mala. Vou mostrar aqui, ó. Ó, às vezes encaixa assim, entendeu? Eles super se encaixam. Tá só? O mais chato é a boia, a bola. Que é um saco essa bola. E o chapéu, tá? Esses são os mais chatos. O resto é tudo bem encaixadinho, assim. Mas mesmo esses três que eu mostrei, dá pra montar uma mala, tá? E é bem legal. Criançada Dora é de quantos anos? Deixa eu ver. Quantos anos? Mais de seis anos, tá? Não sei se é por causa dos negocinhos pequenininhos. Mas dá pra todo mundo brincar. Família toda. Eu aconselho já a comprar o de quatro jogadores. Que é o maior. Quando eu comprei, não tinha. Tá? Senão eu teria comprado o de quatro com certeza. Aqui, ó. Vou mostrar. Aqui tem duas coisas iguais, sabe? Mas é assim. Deu pra entender, né? Como é que joga, como é que monta. Ah, a mala tem que fechar. Esqueci de falar, tá? O objetivo é fechar a mala. Quando você monta tudo certinho, mesmo igual tá o gabarito lá no manual, a mala fecha. Entendeu? Então, mas é o objetivo. Quem fechar primeiro, ganha o jogo. Tá? E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. E tchau, tchau.